E aí galera, começou um novo new game aqui do novo jogo do Dark Souls, o novo personagem. Pra tentar mostrar tudo na ordem certinha, sem ficar aquela bagunça tudo do outro grupo de vídeo. O Doggy vai me ajudar a fazer esse vídeo, não sei se vocês estão conseguindo escutar a voz dele. E aí galera, uuuuuh. Parece que ele tava vivando. Eu ponho o olho na ovelha, galera. Eu ficando casal com alguma cabela aí, pelo jeito. Bom, bora começar o jogo. Sim, verdade. Isso é chamado Lothric. Onde as lãs dos lãs dos lãs da Cinder convergem. No vento no norte, os pílgrinos descobrem a verdade das antiga palavras. Oところ doua, O leão das lãs dos lãs das lãs dos lãs das lãs deslân swoją deslãs, happened as lãs mais mais afiliadas. Quando o fogo está empolgada, a barra tos. E afastando os velhos lourdes de Cinder de suas graves. Aldrige, Saint-of-the-Deep. Farran's undead legion, the Abyss Watchers. And a reclusive lord of the profaned capital. Yon, the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is. The dash seeketh embers. And so it is. Well, it's over here with the initials. I'm going to the Criation of Characters. And so I'm going to have a save. And so I'm not going to spend much time here. And so I'm going to close the video. I'm going past the video. The card. The Hidney's won't be placed. This coin of Characters. I'm going to add the card. The card was placed. And for the card was placed. The card we had to be placed. The card was placed on the card. The card was placed on the card and the card was placed. Eu vou usar a criação, sim. O Doug também está começando um novo personagem Sim Eu não sei do que ele começou Não é muito do meu interesse Mas enfim Como esse grupo de vídeo aqui vai ser mais para mostrar sidequests, itens na hora certa Ou na hora que eu acredito que seja certo de adquiri-los Para agilizar o vídeo, eu e o Doug vamos fazer um esquema de pegar alguns itens Com os personagens mais fortes nossos e deixar já com esses personagens Só para agilizar É um pouco estranho começar a jogar um personagem de novo quando você já está Pessoa que o personagem parte pra caramba O personagem não corre, não bate Mestre de síntomas Vamos lá, Mestre de síntomas 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 E aí Bom contigo Solteir Mestre de síntomas Mestre de síntomas Mestre de síntomas Vamos coberta Como se der No jogo Vamos usar o example Vai desafiar o seu também, Doug? Já matei o meu Olha Tô rodendo o garoto, viu? Tô matando tudo Tô matando o soquinho ainda, olha lá Tem usar arma Tô dando soquinho mesmo Vem pra ele Caraca, eu me atraso de ler no gelo Vire meu vinho É, eu não queria te fazer Que coisa linda de se fazer Eu sei que Não me lembro ... ... ... Eu acho que é a primeira vez que eu mato esse bicho sem levar nenhum Rish dele, só que é meio orguloso de mim mesmo. Só um pouquinho só. Daqui a pouco esse orgulho vai embora. Claro, Dark Souls tem que conseguir ficar com orgulho bom até o final do jogo. Em algum momento o cara já fez alguma vazada. O bicho mais forte do lugar não tem nenhuma vez. O bicho mais forte do lugar não tem nenhuma vez. Se eu com os bichinhos fraquinhos do mapa, eu dou um Rish. O bicho mais forte do mapa. 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 ajudando a gente, mas a princípio vai ser só eu e ele mesmo, é mais para o fato de horários que não estão batendo deixa eu descansar na fogueira que vou perder o mercado de sangue aqui por motivos destes vale também lembrar que vocês descansando na fogueira vocês ganham o primeiro jet vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos começar a batalha 2dex, 1rend, acho que é 100% de 1rend, ai, você deve ver o primeiro flagão minha cabeça tá calma, deixa eu ir lá 2dex 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 foi a primeira vez que estou jogando cada vez 2dex 2dex O que é isso? Lá você vai o primeiro boss. Você ganha uma espada serpertina, e você entra no modo Braseiro, ou em Brazos, seja lá o nome que você preferir usar. Seria como se fosse o estado de vivo de vocês no Dark Souls 1 e 2. A narreta é quebrada. A primeira parte do vídeo salvou. E o outro cara praticou suicídio. Acho que ele acha que é bonito fazer isso, mas tudo bem. Tô falando comigo? Não. Tô falando que um cara que só suicidou ele. E acha que é bonito se jogar de um penhasco. Um bichinho. Ao invés de esperar eu matar ele, não. Então eu vou pular. Mais rápido, mais prático. Opa! Tchau, tchau! Sim, vou pegar a capa primeiro. Será que eu não quero ir lá? Aqui, eu deixo. Peguei mais um braseiro. Mais um não, primeiro do jogo. A central área do fogo. Os louros deixaram seu trono, e devem ser entregados para eles. Para esse fim, eu estou no seu lado. Ashen One, ser um braseiro é ser um braseiro para os seres. Os seres que serão te fortes. Eu vou te mostrar como. Ashen One, trazem-me souls acolhadas de seus vasos. Lembra-me? Então, tocque a escuridão dentro de mim. E me lembra muito... Eu não sei você, Doug, mas... Pra mim, eu lembro bastante Mulher de Preto, cara. Mulher de Preto, Mulher de Preto, Mulher de Preto? É. Lembro mesmo. Essa parte em si está muito parecida. Na verdade, na minha opinião, só teve uma diferença. É algo que teve... É, que Demonstruz teve e que não teve. É... No Demonstruz, você é obrigado a perder, tecnicamente, né? Obrigado, entre aspas. Perder a sua primeira batalha. Outra boss. Outra boss. Outra boss. Outra boss. Tô conversando com o pessoal aqui no santuário. Não, tô conversando com o pessoal aqui no santuário. E, principalmente, depois de matar boss. Ou... E, muito principalmente, depois de matar algum boss importante. Porque... Pra avançar side-quest deles. E sempre procura bem nas áreas, por sinal de sumo, coisas do gênero. Porque, às vezes, eles estão... Tem sinal de sumo por... Deles pra... Sumonar, ajudar a matar... E ajudar você a matar o boss. E faz, normalmente, parte do head-quest. E a shrine. Weapons... Armour... Trinkets... E spells. A péssão. A péssão. I've lots of little things... To ease the burden of a weary traveller. A péssão. E, sim... I'm undead, too. But, not so charitable... As to give my goods away. Assim é importante comprar, pedra de senão branco para quem quiser ajudar no multiplayer Quem está interessado em fazer sozinho ou sem ajudar ninguém, não precisa comprar esse item não. Esse item também é importante para o multiplayer. Ele permite que vocês invoquem um terceiro fantasma. Só que tem penalidade, vocês podem ser invadidos por um segundo o espírito sombrio. E a taxa de invasão vai ocorrer com mais frequência. Eu aconselho a usar dedos secados quando forem enfrentar algum boss, não antes. Ashen 1. Be sure to bring more souls. Eu vou ver se você comprar os dizes secados. Deve ter um assunto já de química. Derroteu o samurai lá? Derrotei. Derrotei. É verdade? Eu quero dar-se um pouco. Eu não consigo aconselhar com a ter escolha PM. Eu tenho um único. Eu tenho certeza de levar eles a deixar. Mas eu acho que era um pouquinho sinistro Tá me ouvindo? Sim Tá me ouvindo como ele vai botar esse cara Deixa eu ver se eu não ia fazer aqui Mas eu posso ver na minha opinião Puxa, não sabe nem o cara Ah, cê viu É longuinho Ah, de novo ele me deu parry Zaga, eu sempre tenho esse cara até hoje de katana Toda vez que eu quero pular a katana da bainha ali da parry? Não, tem um golpe que ele dá parry e outro que ele passa com a espada rápida Mas é só quando ele tá desse jeito que ele pode dar parry, é isso? Isso Tá Engraçado que, é que nem eu falo cara Quando tá gravando Só dá merda Da outra vez, no segundo personagem que eu criei quando eu vim aqui, eu desafiei ele uma trilha de primeira sem levar um hit Pra falar a verdade, é só que é a primeira vez que eu passei com esse mechalho aqui, é a primeira vez que eu passei desse samurai aí de primeira E aí Só vai aqui, Xuzão E caraca E aí E aí Agora ele não sobe aqui, outra vez ele subiu. De novo ele me deu o Parry? Olha só desse cara. Ele só fica nessa postura do Parry direto comigo. Quando ele fizer essa postura você vai pra cima dele, mas só que você tenta rodar. Então, quando eu tento rodar ele dá o golpe. E eu sempre acabo errando o tempo da esquiva. Eu não diria que minha esquiva é ruim. Eu não diria exatamente que minha esquiva é ruim. Eu não diria exatamente que minha esquiva é ruim. Eu vou pegar o jeito de matar esse viado, você vai ver. Depois que eu pegar o jeito, eu vou criar vários personagens só pra vir aqui matar ele. Vem e mata ele e dera o personagem. Até deixa eu me nervoso esse cara. Não deu pra ele nem em cima dessa vez. É, cada vez pior. Agora nem a gente fosse um dado essa vez. Nem se fosse no vento. Ele morreu se desligo. E eu pretendo ficar de novo. É, por aí só com a daqueles que a gente estava matando. Até a próxima a próxima. Agora vamos no final do vídeo. Mais de 4 minutos tentando matar esse cara. Eu fiquei só de honro agora. É. 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 Tchau, tchau.